Autorizada a cobrança, bateu, tocou essa bola, olha a defesa, se tranca toda ali atrás, um chute forte do Ayr Ainda a bola sobe ali atrás Olha a bola chegada, batida Paulinho, camisa número 7 E quem chega pra bater essa bola é a camisa número 11, velho, artilheiro da equipe do São Cristóvão com 8 gols É um grande gol dos veteranos, mas tem uma história bacana e vencedora no futsal Olha a chegada da equipe, desarmou, velho, e o contra-ataque, olha o Paulinho vai fazer o gol O pessoal curtindo a programação da TV Beltrão, assistindo O pessoal assistindo o jogo e o ginásio não deixa de estar lotado Olha o Paulinho, você vai bater o gol Gol É do São Cristóvão A bola fica ali, com a Dinan Olha o jogador de bola, vai chegar batido 5, acabou roubando a bola o Jair O Rui Machado da TV Beltrão que Não tem condições de estar aqui nessa noite, está aí acompanhando e conferindo esse jogo de patinha E olha a chegada do supermercado LL Jouto fez uma velha em cima da defesa Agora se oferecendo a equipe do supermercado LL Sobrou um ato ali em visões ao vivo, né? Aí vai para o gol, e gol Quase! É uma vez por semana, durante uma hora Com certeza, estamos a toda a família O Rui Machado, lá em Rui Machado, conferindo a programação Olha a chegada do São Cristóvão Vé de novo, camisa no 10 Tocou ali para o Zé Carlos Vai bater essa bola, chegou o velho, bateu e vai Gol do São Cristóvão E pelo lado esquerdo da quadra de ataque Faltando 3 e 23 Olha a chegada do Beltrão Lá vai o velho, é o São Cristóvão Chegou ali para o Zé Carlos, bateu e vai Gol! Quem sabe o quarto gol, vai limpar o goleiro Limpou, tocou para o Tionis e cobertura Não tem uma jogada de fato, infelizmente, a bola não é Olha a chegada do 2012, finais Aqui pela TV Beltrão, sempre com mais emoção Olha o supermercado LL, chegou Chegou E olha a chegada do São Cristóvão Zé Carlos sozinho, limpou, vai bater essa bola Saiu a dia O São Cristóvão está saindo a todo momento no contra-ataque Levando grande perigo Olha o Ademir, conduziu essa bola, vai fazer o gol Foi no primeiro tempo Chegou, bateu, explodiu essa bola Tem alguns jogadores que trabalham bem a bola Olha a chegada do supermercado LL, a bola ali com o Jair Vai bater essa bola, bateu! Olha a chegada do supermercado LL, bom toque de passes ali O troque de passes na chegada Ouve o corte, olha o Paulinho Equipe do supermercado LL, quem está com a bola ali com o Jair Vai conduzendo, chutou, explodiu essa bola A direita Chegou, preferiu tocar para o Lair, bateu! Acabamos muito vocês E olha só, já chega a poupa pela direita, passou por todo mundo O Lair bateu, a equipe do supermercado LL, olha o contra-ataque Lair, vai fazer a fita ali Pô, bateu! Deu dois a três anos aí trabalhando com as meninas e finanças com o Beltrán Tá certo, vamos encerrando por aqui as mensagens Porque vai acabar a partida Quando chega o São Cristóvão e faz o gol Gol do São Cristóvão! Camisa número sete, Paulinho Na chegada, fez o gol Saiu por um abraço Faltando 16 segundos Para realmente encaminhar essa taça Colocar as duas mãos na taça Faltando oito segundos, quatro Quatro para a equipe do São Cristóvão Zero para a equipe do supermercado LL, Hamilton Final do jogo Final do jogo Campeão Campeão da equipe do São Cristóvão Aplaudindo, realmente merecem, são jogadores Alguns desentendimentos ali, mas enquadram, não passou disso Foi tudo tranquilo o jogo, foi bacana Ali agora recebe o Toyota Recebendo a taça da equipe Da equipe do São Cristóvão Final do jogo Tchau, tchau.